Na ilha Rendar, Gerald e Jennifer descobriram que Ciri havia realmente voltado às ilhas. Ela havia se reunido com seu amigo, o mago mascarado. Partiram num barco para uma direção desconhecida. O barco havia retornado com apenas um passageiro. Uma criatura tão irracional quanto horrenda. Estou livre, finalmente livre. Onde há uma taverna? Poderia comer um porco cozido. Não, um gato. Ou para beber um jarro de cerveja. Então, para o mar. Eles certamente já me esqueceram. Pois bem, vou fazer com que lembrem de uma vez. Em Novigrad e por toda parte. Estou de volta! Desculpe, mas não posso deixar isso acontecer. Então por que me libertou, porra? Para matá-lo, de uma vez por todas. Desculpe, 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 desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. 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 Tchau. 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 Você que nos dá amor, ódio e força, saudações. No que posso ajudá-lo desta vez? Morkvarg, tenho algumas perguntas. Vim pela minha recompensa. Mas pode garantir que... Morkvarg se foi, de vez. Garanto que sim, ou lhe devolvo seu dinheiro. Vou cobrar isso de você, bruxo. Você que nos dá amor, ódio e força. Paz, rápido! Paz, rápido! Um bruxo? Tu... tu é um bruxo? Tô enxergando direito? Sim. Tem trabalho pra mim? Se estiver disposto, alguma coisa maligna está à espreita. Tá dando medo de sair do vilarejo. Alguma ideia de que tipo de criatura é? Ah, se escuta todo tipo de coisa. As putas limpam à noite falando sobre cochês e mantícoras. Mas sei que é merda. Nós pediríamos conselho para as sacerdotisas de Freia. Sim, mas como poderíamos, se não permitem ninguém entrar no altar? E ninguém teve um vislumbre da criatura? Nem a distância? Ah, tiveram. Tiveram bem perto. Mais que bota e meia. Logo depois que o sangue deles foi espalhado no chão. Sabia desde o começo que nenhum homem comum poderia lidar com a fera. Mas Sferri insistiu. Juntou um grupo e... Só quatro voltaram. O resto foi massacrado ao leste do vilarejo. Então, vai ajudar? Eu cuido do monstro. Não é seu primeiro. Isso tá claro. Não como os nossos jovens, com as cabeças cheias de vontade, mas sem razão alguma. Os quatro sobreviventes. Onde os encontram? Quer falar com Sferri? Quem sabe não seja uma má ideia. Estão sentados ali, perto daquela cabana. Quer voltar a trabalhar no moinho? A nova mulher cativa dele, ela é de Nilfgaard. Sabia? De Nilfgaard. E você deixou ela dividir a cama com ele? Nós teríamos expulsado eles a cama. Ele não encosta nela nem com um pau de três metros. Só dá uma bela olhada nela de mesmo forma. O seu rapaz vai navegar no Dracar do Burgomestre? Sim. Posso falar com você? Sou fiel à deusa e aos seus seguidores. No que posso ajudá-lo? Seu nome é Svanah. Vim por causa das percebições dos heróis. Forasteiros também podem se inscrever ou é um evento particular? Freya não vê diferença entre os locais e forasteiros. Qualquer homem pode fazer sua homenagem arriscando a vida das perseguições. Nossas corridas são diferentes das que eles fazem no continente. Nosso compromisso é apenas com uma regra. Ganha o primeiro que cruzar a linha de chegada. Às vezes é o mais rápido, outras vezes é o que derruba os adversários da cela. Isso explica o nome. Tem alguma taxa de admissão? Coragem! Caso tenha isso de sobra, pendure uma ferradura. Um pouco de exercício não faz mal a ninguém. Então, onde as corridas acontecem? As três primeiras estão em Ardiskeling. Quem ganha cada uma delas pelo menos uma vez volta aqui para a ilha Hindar para enfrentar o melhor cavaleiro do ano passado em uma última perseguição. Entendi. Qual é o nome dele? O nome dela, né? Astrid de Spikerhook, conhecida como a víbora. Mais fofo impossível. E mais do que merecido. Boa sorte, bruxo. Que suas façanhas tragam felicidade à deusa. Encontrei-a na baía, aberta como um harem. Os lagostins fizeram um banquete. Tudo porque ela correu por aí com aquele banquete. Oh, grande e poderosa Leia. Quem é tu? Por que tá aqui? Poderia te perguntar o mesmo. Lugares como esses geralmente só servem de lar para necrófagos. Aqui há devoradores de cadáveres, sim. E eles ficam mais ousados a cada dia. Rastejam para atacar os vivos. Vamos matar todos. Limpar a mina com espadas em punho. Honrar nossos pais ao fazer isso. Eu sou um bruxo. Posso ir junto e ajudar. E roubar a nossa glória sem chance. Glória não vai servir nada se os carniçais devoraram seus ossos. Pensando bem, faz sentido. Tá bom. Vai na frente, então. Ei, pra onde tá indo? Aonde tá indo? Atacar! Vamos. Cuidado! Sagia! Ei, pra onde tá indo? Ótimas espadas, mas eu prefiro o meu machado... O último. Arraste os cadáveres para fora e os queime. Outros carniçais não desprezam os cadáveres dos primos. Sim. Verdade. Que bom que tu veio. Parece que Freya nos protege ao trazê-lo até aqui. Somos gratos e seremos por muito tempo. Ahem. O povo é generoso com gratidão. Nem tanto com dinheiro. Ah, sim. Perdão. Ainda estamos no meio do furor pós-batalha. Porra, tu cortou eles direitinho. Aqui, pra ti. Obrigado. Passar bem. Ah! 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 Vamos lá. Esses frescos que vocês vêm para cá, e nós é que temos que arrastar os cadáveres da naverna. Vamos lá. Vamos lá. Venha morar comigo. Não seria tão mal morar com seu irmão? Seria. Sempre teria tua esposa na cozinha. Vamos lá. 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 VOICES template É um prazer. Vamos lá. É isso aí, tarpeado! Vamos! . 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 Abertura Demostra do que é capaz É isso aí, carpeado! Abertura Vamos, carpeado! Abertura 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 Aos amigos mostramos o coração, aos inimigos o machado, lembra-se. Caramba, desculpada! Amigo de filo doméstico, salvador de camponês, o diabo de carregos. Mas será que você consegue jogar o machado? Não há nenhum adversário? Já roubei três mil carneiros. Saudações, você sabe quem eu sou? Sim, já ouvi falar de você. Não lembro exatamente porquê, mas tenho certeza que foi algo desagradável. Ouvi dizer que organiza lutas aqui. Sim, é, ouviu bem? Tente a sorte se quiser. Quem é meu adversário? Tá morrendo de curiosidade, né? O nome dele é Grim. Eu explico. Ele é um lenhador que passa o inverno arranjando briga nas tavernas. Tentou ganhar o campeonato desta temporada, mas... Polícia, claro que não deu em nada. Estou pronto. Lute de forma implacável, mas sempre com honra. Que o rebanho de cabras detone a vida. E a vitória vai para Geralt! Maldita Freya! Se tem a briga no sangue e quiser continuar, ainda resta o Einar para lutar. O que você está fazendo nas ilhas? Se ficarmos juntos, vai funcionar. Você precisa passar mais tempo nas ilhas para aumentar sua fortitude. O que você está fazendo nas ilhas? O que você está fazendo nas ilhas? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ficar muito tempo? Não será que você consegue jogar um machado? Quem vai aceitar? Esta é uma viva calma! Estou procurando uns viadinhos! Entrem no ringue pra lutar com homens de verdade! Ufa! Quem está aí? À procura de mais adversários? Bem-vindo ao nosso torneio, bruxo. O Einar está à espera de um adversário. Desejo enfrentá-lo? O Einar parece ser um belo combatente. Ele é o filho bastardo do Lugos maluco. O show pai. E aí? Vai querer lutar ou papiar? Melhor não deixar o Einar esperando. Que a luta seja bela e honesta. Se você ganhar, ganhará o direito de combater nosso campeão. Lutem! A cabeça dele! A cabeça do gigante no seu corpo! O quê? Perdeu a calma? Ah, é! Avante! Bela luta! Parabéns pela sua vitória! Chegou a hora do seu próximo desafio! Se não tiver medo de lutar contra um campeão, o Olaf está à sua espera em Anskelig. Tenha noite! Ufa! Olhos puxados! Deve ser de Zerricana! Arraga Major! O que você deve ser de Zerricana? Quem o que houve foi? Novo! O que você deve ser de Zerricana? O um velho! O um bruxo! O que é isso? A verdade! Os velhos do Santos da Ragnarola? Uma tempestade Você veio lutar contra o Olaf Faz tempo que ele está esperando um adversário à altura Esses torneios costumam acontecer em esquinas ou no máximo em tavernas Vocês têm uma arena de verdade aqui Ela foi construída graças à generosidade alheia Foi a Birna Bran que doou suas joias Muito bem, cadê o Olaf? Ele vai aparecer assim que tiver um adversário Quero enfrentar o Olaf Sair no braço é uma tradição de Skellig E aqui em Anskelig, essa tradição é quase sagrada O que faz dessa tradição especial? No passado, um guerreiro chamado Dunursus viveu em Anskelig Ele combatia monstros só com as mãos O torneio é uma homenagem a ele Vou lutar como se isso fosse salvar a minha vida Do que essas pessoas te chamam? Geralt de Hivia Geralt de Hivia Entre na arena Ao final, se a vitória for sua Você terá a honra de enfrentar o campeão dos campeões Então, Folan foi devorado por Trons Mas agora ele só anda por aí seduzindo garotos Não vai incomodar as pessoas Com licença Lutar é nossa tradição sagrada O sangue derramado nesta arena É testemunha da força do clã Quem vencer hoje será o campeão Porém, qualquer pessoa corajosa o suficiente para lutar Já é um herói Merda Fogo Eu limpo Fogo Alguém me ajude Você derrotou o Olaf Uma vitória justa Tem mais alguém por aí com quem eu possa lutar? Você já derrotou todo mundo que poderia ser derrotado em Skelling Com isso, você vira o campeão das ilhas Orgulhe-se, meu chapa Já estou de olho em você faz tempo Que potencial Será que dá pra parar com esses socos amadores de Caipira? Lute como um profissional, pode ser? Não sei se entendi o que você quer dizer Estou procurando alguém que seja bom o suficiente Para destronar o campeão dos campeões No momento, o título pertence a um certo homem de Skelling Acho que só você será capaz de derrotá-lo Pergunte a si mesmo Será que sou o homem suficiente para velejar até Skelling E desafiar o campeão dos campeões? É claro que posso tentar Excelente Tem uma arena na ilha de Spickhog É lá que o campeão atual luta Vou avisá-los de que você está a caminho para propor um desafio Passar bem Você parece doente É melhor pegar uma bebida na tavela O que foi? Tenho um trabalho para você Mas não adianta ficarmos aqui na chuva Vamos para minha casa e conversamos lá Então, qual o problema? Está vendo aquele morro lá? Aquele Por séculos não tinha nada lá Até que um dia acordamos e pá Tinha uma torre no alto Então, do nada, relâmpagos começaram a cair Como se o Nagelfer estivesse chegando Não parou até hoje Algo precisa ser feito quanto a essa tempestade Com ondas assim não podemos pescar ou sair para apilhar Tentou entrar na torre? Se tentamos, logo na manhã que a torre apareceu Fomos direto Todo o vilarejo e arredores O pessoal queria dar as boas-vindas ao dono se ele tivesse vindo em paz Ou expulsá-lo se tivesse mais intenções Batemos e batemos a porta, mas ninguém respondeu Então abrimos Foi quando os nossos joelhos cederam Por quê? Porque do outro lado da porta tinha algo como Como uma película de água Mas em pé Nunca vi algo assim na minha vida O druida disse que era mágico Reuniu cinco jovens corajosos e eles marcharam torre adentro Não voltaram ainda Está bem, vou dar uma olhada na torre Quando entrar, dá uma procurada no pessoal do nosso vilarejo O druida e os cinco rapazes de bem Seria muito triste perdê-los Tem minha palavra Que rendal o guie Parece que os vapores do continente são ruins Que rendal o guie Que rendal o guie Vai, vai O portal Merda Ótimo Portal fechado Hmm Parecia menor de fora Intruso detectado Pare com sua intrusão Saia imediatamente Vale ao sair Quando ordenado Cont�uando Então Disse arco O que é isso? O Boleyn deve ter recebido eles também. Vem aqui, por favor. Finalmente, alguém que veio me libertar e é um bruxo famoso ainda por cima, graças aos deuses. Eu tenho muita sorte de você estar em Covir. Foi o rei Tancred que te mandou? Ou foi a Sociedade da Magia? Nenhum dos dois. E não estamos em Covir. Estamos em Skellig. Os habitantes locais me contrataram. Veja bem, a sua torre trouxe uma tempestade enorme para a ilha. Estamos em Skellig. Então fomos teletransportados? Ah, isso é pior do que eu pensei. Deixa eu adivinhar. Você perdeu o controle sobre o Golem, que te aprisionou e depois me atacou. Nossa, não. Não foi isso. Os Golems são apenas a defesa da Tor. São parte do defensivo regulatório Magikon. Do quê? Um sistema de defesa mágico. Ele garante que só o dono da torre a usará. Quando ele detecta um intruso, ele bloqueia os cômodos e nega acesso. E já que nenhum de nós é o dono da torre, o Golem me atacou e você está atrás das grades. Como evitamos os outros recursos encantadores do sistema? Devemos desativar o defensivo regulatório Magikon. O dono anterior da torre escreveu um tratado sobre a remoção dessas defesas. Elgrim Morium, Omni-Abertura de Gottfried. Ele deve ter guardado uma cópia na torre. Encontre, por favor. Com isso, posso tentar contornar a segurança, mandá-lo para casa e a torre de volta para Covir. Já vi muitas maravilhas, mas uma torre que se teletransporta é algo novo. Tentei acessar esse tal de defensivo regulatório Magikon. Devo ter errado e iniciado alguma sequência de evacuação, que abriu o portal e nos mandou para Skellige. E isso, por sua vez, gerou distúrbios eletromagnéticos. Por isso, a tempestade... A tempestade que eu prometi desfazer. Então precisa achar o Grimório abritudo de Gottfried. Você claramente sabe quem eu sou. E eu não sei nem o seu nome. Sigubuntz, mago e feiticeiro residente na corte em Ponte Vanish. Essa torre ia ser o meu novo lar. Acomprei um leilão, entende? Uma torre? Num leilão? Ela pertenceu a Gottfried Stamfeld, um mago de certo renome. Quando ele faleceu, seus herdeiros leiloaram o edifício. Eles estavam preocupados, enojados. Nenhum ousou ver o que o tio Gottfried guardava nos seus jarros coloridos. E se foi o conteúdo deles que o deixou sem ofato e tomou seu olho esquerdo? Eles colocaram a torre para vender com tudo que ela continha. O preço estava ótimo. Não pude resistir. Os cadáveres lá são as pessoas do vilarejo próximo, certo? Eles vieram há uns dias. Fiquei surpreso em ver as suas vestes, mas nunca passou pela minha cabeça que estava em Skellig. Eles eram só uns poucos liderados por um druida. A torre os alertou, mas eles não obedeceram. O povo Ian Skellig costuma rir dos avisos. Se a torre tivesse pedido educadamente e oferecido um gole de hidromel, eles, quem sabe, tivessem partido. Certo. Está na hora de sair daqui e mandar esta torre para casa. Onde procuro pelo tratado de Gottfried? Alguma ideia? Hum... A biblioteca deve ser um começo lógico. A chave deve estar no laboratório. Onde fica isso? Ao entrar no cômodo do outro lado, o laboratório ficará à esquerda. E a biblioteca é logo adiante. Mas lembre-se, você é um intruso. A torre certamente tentará detê-lo. Veremos quem cede primeiro. Entender-se e dissipar aquela barreira. Encontrou o tomo. Qual era o título mesmo? Grimório Abre Tudo de Gottfried. É um tratado. Certo. Volto logo. Intruso na torre. Contra medidas aquosas em enfeito. Contra medidas aquelas em seguida. estão mostrando três em guardas. Jaunas a menos. Peração de tudo. Deve ser a chave. 3. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 10. Alquimia para Dilemas Domésticos Vol. 3 Não é isso Quem é quem dentre os feiticeiros de Kovir? Grimório Omni Abertura de Gottfried É este Iniciando Aniquilação A maldita torre quer me sufocar Parece que ele morreu sufocado Que morte horrível Intersecções e linhas românticas Não é o que estou procurando Encontrou Tomo? É este É ele mesmo Agora, se afaste um pouco Tenho que desativar a barreira Câmara de isolamento aberta Indicações perturbadoras de libidade Lá Finalmente Parece fácil A parte mais difícil está por vir Temos que chegar ao coração da torre e lançar um feitiço de desativação A torre certamente fará todo o possível para nos deter Mostre o caminho Precisamos ir até a Câmara Central para tentar desligar as medidas de segurança O Defensivo Regulatório Magikon pode reagir Fique alerta Osva webs Oxfaits Dois Atend44 Vava Defensivo tren Arquiter Deicide Atend44 Son o Mediab Fale Palestra Fale O tratado de Gotthright foi realmente útil. Acabou. Se não tivesse vindo, eu estaria na cela. Isso é certo. É pouco, mas pegue, por favor. Prova da minha gratidão. Obrigado. Mas eu ficaria mais do que satisfeito se pudesse acalmar a tempestade e levar esta torre para outro lugar. Considere isso feito. E se visitar Kovir, passe por Ponte Vanish. Aburag, Varaté. Espera. O que está fazendo? Não assim. Pela porta. Vagabundo. Um nódico? Você nunca se sente tentado? Tire as mãos das nossas meninas, senão... Tudo da batalha. Espadas, machado... Espadas nas costas. No que mais vão pensar? Melhor sair para navegar e saquear. Virar honestamente. Perturbar a paz dos povos. Ouvi dizer que o Ola foi um pelo carne há dois dias. E quando ele está com fome... Está vivo? E inteiro? Inteiramente molhado. Vai me ensinar a voar? Outra hora, quem sabe? Nunca vi maravilhas como estas na minha vida. Opa! A torre desapareceu e tu estava caindo do céu. E a tempestade desapareceu num instante. Não disse que era de um bruxo que precisávamos? Não tem como ser melhor que um especialista. E trabalho especializado merece recompensa adequada. Sempre soube que Anne Skelligars eram pessoas honestas. Se vier para cá outra vez, visite. Será recebido de braços abertos. Obrigado. Passar bem. Espera, bruxo. Você por um acaso viu o meu irmão lá dentro? O nome dele é Hearn. Ele entrou lá com o Druida e os outros rapazes. Encontrei os seus amigos. Infelizmente, estavam todos mortos. Sinto muito. Eu disse para ele não ir. Mas ele queria glória. Vamos para casa, Nial. Não adianta ficar aqui. Passar bem, bruxo. Obrigado de novo pela ajuda. Os Druidas conseguiram conter a maldição, mas a peste ainda está nos ventos. Não me diga. Primeiro eu ouvi o Stranger. Depois da explosão, quase ligou os Dracarys da bairro. Foi uma Estrela Cabele. Gigante para mim. Mestre, que ele é quem manda. Você veio de longe. Você veio de longe. Você veio de longe. Amém. Na ilha Rendar, Geralt e Jennifer descobriram que Ciri havia realmente voltado às ilhas. Ela havia se reunido com seu amigo, o mago mascarado. Partiram num barco para uma direção desconhecida. O barco havia retornado com apenas um passageiro. Uma criatura tão irracional quanto horrenda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parque. Cori. Decidiu me fazer companhia? Nunca se sabe o que pode aparecer na sua frente nas profundezas de uma floresta escura. Você acha que alguém deseja me machucar? Acho que eu deveria avisar qualquer um que fosse burro o suficiente para tentar. Não, não, não. Ah, esse aí vai dar um jeito de uma fera rapidinho. Vai embora da vila, vadia suja! É melhor retirar isso. Você dessacrou o solo sagrado. Os deuses nunca te perdoarão por isso. Você não é bem-vinda, que bruxa! Sempre soube como ganhar amigos. Fui provocado. Hum, vi acontecer. Quer falar comigo sobre alguma coisa? Amo os varipsis. Um especialista em jeans. Ouviu falar dele? Encontrei um tomo que ele escreveu na biblioteca do imperador. Varipsis partiu para Skérig um dia e nunca mais foi visto novamente. Perguntei aos moradores locais sobre ele. Alguns aqui ainda lembram dele. Eles sabem o que aconteceu com ele? Os moradores locais dizem que viram o navio dele pela última vez na costa da ilha Rindar. Então, uma tempestade do século surgiu. Ele provavelmente é comida de peixe agora. Não necessariamente. Tenho que saber o que aconteceu com ele. Por quê? Conhece ele? Não. Não é o mago que me interessa. É o jean dele. Tem certeza que o mago tinha mesmo um jean? O livro dele sugere que sim. Ele descreve o controle sobre um usando energia de seu poder. Uma tempestade não seria perigosa se ele tivesse um jean. Ele poderia simplesmente fazer um pedido. Ou talvez ele não tinha nenhum sobrando ou algo inesperado aconteceu. Por que está interessada? Jeans às vezes são perigosos e são sempre malignos. Eu me lembro. Mas as vantagens são maiores que os riscos. Se eu puder subjugar um jean, ganharei poderes incríveis. Isso pode ser útil para nós algum dia. Certo. E o que você espera exatamente que eu faça? Você deve me ajudar a encontrar esse jean. Não tenho ouro para dar como recompensa. Mas... Seria eternamente grata. Quando você fala assim... Tudo bem. Eu ajudo. Obrigada. Um barco nos espera no porto. Venha. Vejo que já conseguiu preparar tudo. Consegui. Como você poderia saber que eu concordaria? Eu não sabia. Decidi arriscar. Mostre o caminho. Apenas uma vez você poderia tentar tomar a iniciativa. E você permitiria isso? Dependeria da situação. Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês nos vão fazer... O navio carregando o Jin afundou em algum lugar dessa área. Não é uma pista muito exata. Lançarei um feitiço em nosso navio. Saberemos se há restos de naufrágio no mar abaixo de nós. Tudo bem. Vamos ao trabalho. Se importa se eu ficar no leme? Eu tenho escolha. Não. 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 Geralt, quanto tempo devo esperar? Está pronto para partir? Não tenho certeza se essa coisa de Jin é uma boa ideia. Já consegui me subjugar um antes. Você se lembra? Claro. Dandelion quase perdeu a voz aquela vez. Sorte que seu exorcismo a salvou. Foi poético. É. Como eu poderia saber que o encantamento significava vá embora e vá se foder? Você deveria ter estudado em línguas estrangeiras. Vai ficar me lembrando disso para o resto da minha vida? É claro. O seu último desejo garantiu. Meu desejo foi para nós estarmos juntos para sempre. Não para você tirar sarro de meus erros. Cuidado com o que deseja. E quando seu desejo é garantido, você deve aceitá-lo com todas as consequências que traz. É. Quanto aos seus erros, não vejo por que não deveria rir se eles são cômicos. Há algo aqui, no fundo do mar. É muito fundo aqui. Você não pode mergulhar por tanto tempo. Você me subestima. Ao contrário. Afinal, eu pedi a sua ajuda. Vou lançar uma magia. Vai desacelerar seu coração um pouco. Você poderá ficar submerso mais tempo. Pronto. Pronto. Tome cuidado lá. Pronto. Como vai indo? Jen, você sabe que odeio quando lê minha mente. Estretamente falando, não estou lendo sua mente, mas usando com empatia. Além disso, você não tem nada para esconder, certo? Não admitiria se tivesse. Não é o ponto. Vê algo interessante? Destroços de um navio e uma caverna. Vou olhar dentro. Mastros quebrados, pranchas destruídas e um enxame de afogadores. Provavelmente atraídos pelos cadáveres da tripulação afogada. Aí fizeram o ninho aqui. Também tem uma figura de proa do clã Drummond. Para cá. Não tem uma figura de proa do clã Drummond. Para onde agora? Para onde as pistas nos levarem? Digamos que nós encompramos o dia. O que você vai fazer? Pedir uma casa bonita, depois um palácio e aí a coroa de uma rainha? Ainda estamos falando sobre o Dinho ou mudamos para um peixe falante? Não faz muita diferença. Os dois realizam desejos. Qual vai ser o seu? Você vai descobrir na hora certa. Há algo aqui. Outro destroço de naufrágio. Vamos ver se nosso Dinho está aqui. Encontrei o naufrágio. Já está aqui há algum tempo. A madeira apodreceu. Olha ao redor. Mas tome cuidado. Procure por algo que possa indicar que é o navio do mago. Um esqueleto humano. Alguém prendeu o crânio dele na madeira com um machado. Uma morte digna de alguém, diz Kenning. O emblema do clã indica ser um Dimon. Eles eram de Faroe. Encontrei algo. É um bróquio de Skellig. Símbolos do clã de A.M.I.E. Donar era um bebê de fraldas quando esse bróquio caiu aqui. Jen, eu duvido que algum desses barcos seja do mago. Esses são navios velhos há muito naufragados. Você está ficando melhor nisso. Seria ainda mais rápido se me ajudasse lá embaixo. Prefiro definitivamente observar as coisas aqui de cima. É. Como quando estávamos procurando pelo dragão e uma avalanche nos tirou da trilha. Eu me segurando nos restos da ponte pela nossa vida. Você se segurando em minha cintura e admirando a vista. Lembra? O abismo embaixo de nós era de tirar o fôlego. Árvores farfalhando, um reacho seguindo lentamente. Eu me lembro. Embora eu admirasse muito mais o que tinha na minha frente. Essas rochas têm algo estranho. E há algo no fundo. Vou ver o que é. Eu me lembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.